Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E hoje eu venho falar pra vocês de perfumes, dicas de perfumes Aqui eu tenho os da Parfum, que são perfumes que já são assim pra próxima estação, gente O inverno, pra quem tem inverno, está se despedindo, né? E está chegando a próxima estação, a preferida de muita gente A primavera vai chegar, e assim, em alguns lugares é ilusão Porque a primavera já chega bombando de calor, alguns nem tem inverno Mas vamos às convenções, perfumes gostosos pra usar nessa época Que de manhã ainda está mais fresquinho, mas não é aquele outono, aquele fresquinho invernal É aquela coisa mais florida, o dia fica mais ensolarado Temos mais flores, tudo fica mais colorido É esse o romantismo que as pessoas que gostam da primavera Sentem, veem, enxergam no mundo, né? Então eu trouxe perfumes que traduzem essa alegria, essas cores, esse sentimento E eu espero que vocês gostem Alguns aqui entram, conversam com essa transição Outros já estão aqui naquele dia, naquela coisa brilhante do sol, do ventinho fresco, do perfume primaverio Então vamos lá, não está por ordem, mas eu coloquei aqui aquela parte da transição, aquela parte mais noturna Acho que eu vou começar com eles Por exemplo, pra aquelas noites de primavera que ainda temos a necessidade de colocar, por exemplo, uma enxarpe Sabe, deu aquele ventinho gostoso Mas que você colocar uma blusa já seria exagero Dá pra você usar estes perfumes com moderação nas borrifadas Eu estou usando um deles, inclusive, com moderação Apliquei uma borrifada no pulso Fiz isso aqui e isso aqui E já está bastando Sabe, já está gostoso O marido já comentou sobre ele, nem sabia qual era Que é o Cherry Bee Que faz as vezes do Lost Cherry de Tom Ford Já tem vídeo dele no canal Dá uma olhadinha aí, eu fiz a comparação dele Com o da Nuanciello Que eu tinha, já tinha feito perfume Testando perfume em tempo real com ele Foi o primeiro que eu fiz, se eu não me engano E ele está assim, gente, olha a cor Então ele é realmente mais outonal, mais invernal Mas se você gosta, não abre mão desse ar baladeiro que ele traz Sabe, dessa coisa que você... Agora a gente pode dar uma saídinha a quem pode Com cuidado, se prevenindo, se cuidando ainda Dá pra dar ainda uma última ousadinha Sabe, aquela despedida Você consegue ainda usar com moderação Então esse daqui é o primeiro que eu deixo de sugestão Pra dar um tchauzinho, Cherry Bee Até a próxima, sabe Esse aqui é o primeiro Indo nesta linha, mas já um pouquinho mais calmo Eu trouxe aqui o Melly Que faz as vezes do Meliora Esse é pra quem, mesmo em dias um pouquinho mais quentes Não intensos Não abre mão de um perfume mais adocicado Esse é um adocicado diferenciado Também já falei dele no canal Aí, Melly E ele é um perfume diferenciado mesmo, viu gente Muito gostoso Falei dele por ele Não conheço o outro pra falar de similaridade Mas falei dele Dá uma olhadinha aí Ótima opção, viu Ótima opção pra quem gosta daquele toque adocicado Mesmo em dias não tão frios Tá aqui E outro que também vai por essa Por esse caminho Que é o Lavander Antance Maravilhoso Maravilhoso Que é Nossa Esse é um marco Acredito que seja um dos mais vendidos da casa Não sei se é o campeão Mas que é um dos mais vendidos Acredito eu que seja Porque faz muito sucesso Tem uma performance maravilhosa E esse aqui dá pra usar Nas manhãs de primavera E nas noites Tardes Fim de tarde e noite de primavera Com toda certeza Vai depender aí Do seu bom senso Nas borrifadas Tá certo? Gosto demais desse perfume aqui Que maravilha Outro que vai ficar nesse equilíbrio também Mas que dá pra usar em qualquer hora do dia Tudo vai depender do seu bom senso E eu acho que esse aqui É o campeão de vendas da casa Que é o Lina Este daqui Gente Esse aqui É campeão de elogios Isso sem dúvida nenhuma Às vezes a pessoa Não vai chegar e falar pra você Que cheirosa que você tá Que perfume é esse Às vezes são pessoas que você não conhece Não vão ter essa liberdade Mas você vai ver nos olhares Você vai chegar nos lugares E você vai ver que as pessoas vão seguir você Que elas estão sentindo o seu cheiro Tá gostoso Eu tive essa experiência Então eu tô passando pra vocês Que delícia Faz contratipo do Delina Né? Da Parfums de Marli E é realmente maravilhoso Com uma performance linda E assim gente Combina exatamente com essa estação Logicamente Se estiver em um lugar muito quente Tome cuidado Mínima borrifada Uma borrifada na nuca E você vai tá bem servido E só verão Dias quentes Locais fechados Cuidado Cuidado No verãozão não Mas pra primavera Já dá Ainda dá pra gente usar assim Viu? Maravilhoso Preciso usar mais gente É que eu tenho testado bastante Mas nossa Esse aqui é de fazer assim Nossa Muito bom Até a primavera dá pra usar No verão já tenho restrições Um outro Que é assim Agora a gente vai entrar Pra aqueles que Sabe? Já dá pra dar uma busadinha a mais Durante a tarde Num dia mais Durante a tarde de primavera Certo? Que já é um pouquinho mais quente Mas ainda não é verão Que é o Cacilifan Esse também é da Parfums de Marli Né? Aí ó Cacilifan Esse também é maravilhoso Tem aquele toquezinho Adocicado Mas não fica intenso É pra quem não abre mão Outro que pra quem não abre mão Esse é um toque Gente Dá uma olhadinha lá no vídeo Que eu já falei dele E eu falo com mais detalhes Se eu falar de tudo aqui O vídeo vai ficar enorme Esse aqui é uma Ai É um tesouro Viu? Um tesouro da Parfum Também Recomendo bastante Pra quem gosta do estilo elegante Com um toquezinho adocicado Tá? Fica mais Esse daqui já começa a linha Mais coringa Desses tops que eu trouxe Mais coringa Esse aqui já começa a encaixar Na linha do Já vai começando a ficar coringado Esses aqui são mais coringados Tá bom? Aqui Cacilifan Muito bom Um outro Que eu me surpreendi Pensei que ele fosse Aquele estilo Amadeirado Que eu levei um choque Quando eu comprei Outros contratipos dele E Me dei assim Uma Sabe? Uma decepcionadinha E tal Esse aqui quebrou Sabe? Ai eu tava com trauma Esse daqui quebrou O trauma Porque realmente Esse aqui faz Às vezes Do Creed Feminino Faz às vezes Sim É gostoso A gente consegue usar Na primavera Só tome cuidado Nas borrifadas Porque ele é Ah ele é muito gostoso Gente Que delícia É o Contratipo É o Creed A Ventus Creed Pra ela É o feminino Esse aqui Realmente é o feminino Que é o Ventus Ela Esse aqui sim Esse faz Às vezes Do feminino Não é o masculino Que deram uma mexidinha Lá E ficou feminino Não Esse aqui É realmente O feminino Recomendo Demais Pra quem Quer realmente Falar Estou usando O contratipo Do Creed A Ventus Feminino Que delícia Esse sim Gente Elegante Se você quiser Levar numa viagem Ele vai ser Coringa Ele vai deixar Você com uma aura Elegante Ele vai ser Pra você Não no calorão Gente Não no calorão Apesar de Quando eu fiz o vídeo Algumas pessoas falaram Consigo usar no calor Consigo usar Pra dormir Mas assim Eu né A minha sensibilidade Do meu organismo Não admite Mas ele é um perfume Assim que eu consigo usar Na primavera Vou usar assim Com toda certeza Muito gostoso No inverno No outono Tranquilo No verãozão Não Ai Dei uma olhadinha Lá no vídeo Que vocês vão ver Eu fiquei encantada Com ele Encantada Esse sim Quebrou um tabu Um trauma Tabu não Quebrou um trauma Que eu trouxe Comigo aí Viu Recomendo muito Gente Dei uma olhadinha Lá no site Que olha Perfeito Viu Perfeito Que delícia Ai eu tô usando Outro Eu não vou poder Misturar Mas eu só vou dar um Ah Esse sim Esse sim Dei uma olhadinha Aí Tá bom Ventuzela Recomendo muito Deixa eu ver O que eu tenho Aqui agora Esses aqui Já são aqueles Mais Já estamos Indo aqui Mais Pra aqueles Que já são Mais É Pra As tardes Aí Pra todos os momentos Pode usar até a tarde Inclusive até Em momentos mais quentes Ah Vou de White Esse White Ele é O contratipo Da Lalique E ele é masculino Mas ele é um masculino Que eu Né gente Vocês sabem Que pra mim Não existe isso E eu recomendo Muito Ele me salvou No calorão Quando eu levei ele Na outra viagem Que eu fiz Pro calorão Nossa Ele tem Um atalcado Com uma pimentinha Na saída Que deixa ele Fresco Elegante Ah Gente Ele é muito gostoso Ele é muito bom Dá uma olhadinha No vídeo Que eu falei dele Meninos e meninas Abusem Desse perfume No verão Muito bom Primavera Verão Dá pra usar Sim Viu Se chama White Porque ele é do White Lilac White É da Lalique É White Da Lalique Lalique White Aí Ele é excelente E contra tipos Lalique São muito difíceis De encontrar A Parfum Trouxe uma Raridade Pra gente Então a gente Tem que aproveitar Pelo preço Lalique São muito caros Então pelo preço Gente Vale demais O investimento Que perfume Gostoso Tá na dúvida Olha lá no vídeo Que eu fiz E tire todas As suas dúvidas Se ficou alguma Escreve aqui embaixo Que eu vou responder Tá bom Vou fazer Claudinhas Aí a semana toda Então escreve aí Que eu vou responder Tá certo Ficou na dúvida Pergunta Pergunta Que eu vou responder Com toda a certeza Tá Ai é maravilhoso É um dos meus preferidos Da casa Sem dúvida Por falar em preferidos Da casa Esse daqui Sempre tá nos meus tops Que é o Jador Joy Que faz as vezes Do Ai Sempre me confundo É o Jador Joy Esse aqui Mais alegre Mais floral Eu já Já sequei um frasco Desse aqui Dele E agora Eu tô com esse aqui Parei de usar uns tempos Porque ele é mais Pra primavera Verão mesmo Ele me traz alegria Vamos lá Ah Ele é maravilhoso Ele traz alegria Ele traz luminosidade Ele traz uma manhã gostosa Tranquila Ah gente Ele é tudo de bom Amo esse perfume Recomendo sempre É coringa É gostoso Ah Ele é gostoso É tudo de bom Dei uma olhadinha no vídeo Que eu falo dele Porque ele é Pra mim ele é Ah É tudo de bom É o nome perfeito Joy Alegria Tudo Tudo de bom Elegância Elegância Chanel Chance Esse aqui é o Chance com S Não sei se É isso mesmo Dá pra ver Chance Que é o Chance De Chanel Né gente Ah esse Só que é um Chance Que a gente consegue usar Em outras ocasiões Não só em ocasiões elegantes Então eu recomendo muito Ele é elegante É refinado Tudo que a gente fala Do Chanel Só que esse aqui Ele traz um toque Mais leve Ele traz um toque Mais descontraído Ele ficou mais coringa Recomendo demais Gente Um Chanel Logicamente Que não é Né Não tem aquela exclusividade Que a Chanel tem Nas Nos ingredientes Mas eles trouxeram Aqui uma qualidade Ah Uma fragrância Tão gostosa Que dá Sabe quando combina Com essa cor Com blusas esvoaçantes Assim Sabe É que vocês não estão vendo Mas com blusas esvoaçantes Você passando O ventinho bate O cheirinho vai ficando Para trás É assim gente É desse jeito Sabe Não tem É uma tradução Que a gente consegue É assim Sabe Chance Fresco Elegante Coringa Te deixa no salto É isso aqui Parfum está de parabéns Viu Maravilhoso E O que eu deixei aqui Né Foi propósito Não foi É porque ele está nessa linha Só que esse tem aquele cheirinho De limpo Elegante Com toques verdes Um floral leve E presente Ah Que coisa gostosa Chloe Que faz as vezes Do Chloe De Chloe Esse aqui É aquele Que é assim Que muita gente ama Não é tão intenso Quanto o Make me fever gold Que as pessoas As vezes se assustam Com aquela saída verde Ele tem a delicadeza Do Eu fiz a comparação dele Com o Chloe mesmo Que eu tenho aí Deem uma olhadinha Tirem as suas dúvidas Se precisar Pergunta de novo Que eu respondo Ah gente É muito gostoso Muito elegante Dá para ser assinatura É uma assinatura 24 horas Você consegue Trabalhar Você consegue Ir para um happy hour Você consegue Ir para um jantar Você consegue Dormir com ele É uma assinatura Elegantérrima É Para qualquer roupa Você vai do jeans Ao salto alto A um vestido elegante A uma roupa chique É sabe É assim É um perfume Que Nove entre dez gostam Porque não tem unanimidade Adoro esse perfume Adoro gente Nossa Acho uma delícia Preciso usar mais Preciso usar mais dele E é assim gente Então Eu acredito que tenha dado dez Eu tinha escolhido dez Acredito que deu Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Qualquer coisa Que vocês tenham gostado Desses ou de outros Dê uma olhadinha Lá no site E se gostarem De qualquer coisa Qualquer valor Do pequenininho Ou de todos Do site Tem um cupom De desconto Você escreve lá Perfume nosso Tudo junto Em maiúsculo E você vai ganhar Dez por cento De desconto O site Já tem alguns Lá Já estão com desconto Você consegue O desconto Do site Mais o do cupom Então aproveite Tá bom Se pudesse Se interessou Vai lá E aproveita Tá Um abração Para todo mundo E até o próximo Vídeo do canal Perfume nosso De cada dia Vídeo do canal Vídeo do canal Vídeo do canal Vídeo do canal